Bom dia minha gente, tudo bem com você? Meu nome é Maria Quem tá entrando a primeira vez no meu vídeo, eu moro aqui em Sorocaba Gente, a minha receita de hoje vai ser a receita de picolé de abacaxi Mas eu vou usar só a água, o abacaxi e o açúcar, não vou colocar leite Aí gente, eu vou usar um abacaxi pra me bater no liquidificador E esse outro abacaxi eu vou cortar picadinho pra me colocar nos copinhos Aí gente, agora eu vou descascar, depois de eu descascar eu mostro pra vocês Aí gente, eu descasquei aqui ó, abacaxizinho não dá nada Porque depois de tirar a coroa e tirar a casca Aí esse aqui eu vou usar pra fazer o picolé Esse aqui eu vou picar também pra colocar no picolé Aí gente, eu vou cortar ele todinho aqui Cortar aqui nessa Aí esse aqui é pra fazer o picolé O outro eu vou picar ele picadinho também pra colocar dentro do copinho Aí gente, agora eu vou colocar aqui ó, na bacia Aí aqui eu vou passar uma agrinha nele Me abaixei porque minha torneira agora tá com problema gente, tá vazando essa torneira E ela é nova essa torneira, mas aí começou o problema dela a vazar ó Você fecha ela e fica assim ó, isso aqui vai numa água Eu tenho que abaixar aqui pra fechar ela de novo Aí gente, eu vou colocar aqui ó Eu acho que vai dar de passar tudo né, porque abacaxi é mole Aí daqui eu vou usar água Esse picolé aqui gente, eu vou só fazer só de água com abacaxi E o açúcar Não vou colocar leite não Aqui gente ó, uma xícara e meia de açúcar Aí gente, eu vou bater tudo e depois eu mostro pra vocês Aí gente, já terminei de bater Agora eu vou coar Vou coar aqui ó E tem que coar né gente, porque fica aqueles pedacinhos Olha aí gente, como é que fica depois de coado Fica que parece que colocou leite, mas não tem leite não Olha aí gente, já conhece um pouco aqui ó Agora eu vou colocar mais outro pouquinho aqui Olha aí gente, aí eu vou coar aqui Aí enquanto assenta essa escominha aqui, aí eu vou cortar abacaxi Cortar um outro Olha aí gente, já tá coado aqui ó Já tá coado Agora eu vou limpar isso aqui pra poder Ó gente, cortar assim todinha, ele assim ó Olha gente, vou afastar aqui um pouquinho pra vocês verem Aí eu vou cortar todinha assim gente ó Esse picolé vai ficar uma delícia Aí eu vou cortar todinha assim miudinho Aí eu vou cortar todinha aqui gente Depois eu mostro pra vocês ele cortadinho Olha aí gente, já cortei tudo aqui ó Fiquei tudo picadinho ó Fiquei lindo né Aqui o suco já tá pronto aqui ó O suco já tá pronto E aqui eu vou tirar os copinhos Vou deixar os copinhos tudo tirado aqui ó Gente, não repara não que o meu passarinho hoje tá alegre viu Porque eu acho que o sol tá quente Ele fica mais alegre ainda ó Pra cantar Aí gente, eu vou usar esses copinhos aqui conforme Foi enchendo né Não sei se vai dar de encher tudo Olha aí gente, já tirei todos os copinhos aqui Agora eu vou dividir e colocar aqui um pouquinho de abacaxi né Aqui no fundo aqui ó Assim ó Aí coloca aqui ó Aí vou colocando Aí não quero sentir muito não Aí gente, quando gelar vai tudo ir pro fundo o abacaxi Ó gente, meu passarinho ó Tá imitando cachorro Aí tô até com vontade de sorrir Ó, tá latindo Ó gente, já enchi esse daqui ó Aí gente, eu falei que ele vai ficar no fundo Mas talvez não Talvez ele nem afunde né Porque conforme vai congelando Tô botando dois criazinhos de abacaxi cortado Aí gente, eu falei que mora aqui em Sorocaba Porque esse dia eu tava frio E agora dentro de ontem que tá quente né Por isso que eu resolvi fazer esses picolézinhos O meu neto chupar Porque tá muito quente Muito quente hoje Ontem já começou a esquentar ontem já Mas eu acho bom esse clima de quente Porque eu não sou daqui mesmo né Sou do Maranhão né Maranhão é quente direto Aí gente, quando tiver mais duro aí Tem que colocar os palitos né Os palitos já tá aqui do lado já Olha gente, o tanto que já enchi E esse picolé aqui gente Vocês podem fazer de manga De banana Pode cortar a maçã também Colocar né Olha um pouquinho que ficou aqui ó Empurrar aqui com o dedo Meu dedo tá limpo Olha um pouquinho que sobrou aqui ó Eu vou pegar mais dois copinhos aqui Olha gente Agora sobrou só esse pouquinho Não dá nada Olha aí ó Vocês viram eu coloquei com tudo ó Tem aquela caldozinha do abacaxi Eu coloquei tudo Colocar pra cá Aí vou limpar tudo aqui Depois eu mostro pra vocês já Limpadinho Olha gente Agora eu vou colocar os palitinhos Colocar os palitinhos Aí coloca assim deitado mesmo Quando começar a endurecer lá no congelador Aí eu vou ajeitar os pauzinhos Os pauzinhos vão ficar tudo em pé Coloca assim Não tem problema que ele vai cair pro lado Porque quando ele ficar duro Eu vou lá e vejo como é que ele tá endurecendo Aí os pauzinhos vão ficar Eu coloco tudo em pé Aí gente tá de fazer também Se você quiser fazer Você coloca Faz do jeito que eu fiz aqui Aí você coloca o leite condensado No fundo né Só que esse aqui eu resolvi fazer Mesmo só de abacaxi Com água Porque Hoje eu tô sem o leite condensado né Pra fazer Olha gente Redeu 18 copinhos 18 copinhos de picolé Porque eu coloquei Um litro e meio de água Porque se fosse colocar mais água Ia ficar sem gosto Sem gosto Porque aqui só é do abacaxi E do açúcar né Aí eu coloquei só um litro e meio de água Aí eu vou colocar na geladeira Pra gelar Depois eu volto Mostrando pra vocês Bom dia minha gente Já tá outro dia Aqui eu vou mostrar o resultado Milho picolé de abacaxi Aqui pra vocês gente Como é que tá Aí eu soltei uns aqui do copinho Mas pra soltar é fácil Aí gente Na hora que for soltar Se tiver dando muito trabalho Você pega a faquinha assim Vai pro arredor Mas é facinho de soltar Olha como ficou lindo Deu 18 copinhos De picolé de abacaxi For pra vender Dá de vender o que? A dois reais Dois reais Um copinho desse aqui Aí é bom que a pessoa Chupa na rua Aí vai tirando Com o fogo A água vai caindo Vai colocando um copo Olha aí gente Eu vou mostrar pra vocês Como foi que ficou Os pedacinhos de abacaxi Ficou tudo aqui em cima Eu pensava que ia ficar Aqui embaixo não Mas subiu Tá tudo aqui em cima Dá de ver aqui Ó gente Aqui ó Conforme você vai chupando Vai aparecendo a frutinha Do abacaxi Ó Olha ó A frutinha vai aparecendo E aí como eu falei Dá de fazer também Colocar o leite condensado É porque eu fiz Só do abacaxi E da água né Porque tem muita gente também Que não gosta de leite né Aí gente Espero que vocês tenham gostado Inscreva-se no meu canal Deixe seu like Compartilhe E faça essa receita aqui Que é muito bom Porque agora tá calor aqui E as crianças gostam muito De chupar um picolézinho desse Aí gente Muito obrigado Por vocês assistirem meu vídeo Um abraço pra cada um Dos meus inscritos Do meu canal